Música Estou com a Marta Suplicy, que é presidente da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Falei direitinho? Falou muito direitinho. Inclusive eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a repercussão que a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil teve pela audiência do teu programa no segmento feminino. Isso para nós foi muito positivo e a gente sabe que toda informação é boa, mas o teu veículo para nós foi muito bom porque nós conseguimos abranger, bater um link com mulheres que nós jamais teríamos acesso se não tivesse sido através do teu programa. Muito obrigado da Liga desde já. Muito obrigado. Você também, Marta, é conhecida, desenvolve um trabalho maravilhoso com as mulheres e eu queria entender um pouquinho sobre o trabalho da Liga das Eleitoras do Brasil. Na verdade, a Liga das Mulheres Eleitoras começou basicamente como capacitação de mulheres para a política. Mas como a gente sabe, Fernando, que o nosso país é atípico, nenhum modelo, seja americano, seja europeu de entidade, dá certo aqui se a gente não passar pelo bolso da cidadã, do cidadão, se a gente não tiver essa incursão pelo social. Então a Libra hoje tem 370 mulheres divididas em 60 distritais no interior de São Paulo e nos bairros. E essas mulheres são pessoas de expressão na sociedade, são donas de casa, são líderes comunitárias, mas elas sabem a realidade do seu bairro, da sua cidade e elas estão atreladas a ONGs que elas já têm. Ou seja, voltada para idosos, ou seja, voltada para trabalho de adolescentes e crianças, para animais como tem a Lote em Barueri. Marta, eu queria entender o seguinte, são muitas mulheres que são envolvidas com a Libra, que você é presidente. Como é que isso se dá nas reuniões? Quer dizer, de quanto em quanto tempo vocês se reúnem? Vocês têm um congresso nacional, um regional? Queria entender essa articulação toda. Nós temos uma reunião mensal que é na APAMAGES, que eu já gostaria de ocupar o teu veículo, para fazer um agradecimento pessoal ao doutor Nelson Calandra, que é o desembargador que nos cedeu a APAMAGES, e a Lucica Landra, que é minha vice-presidente. Então, na verdade, nós temos essa reunião mensal, em que as presidentes se reúnem de cada distrital, e ali nós colocamos a evolução de cada trabalho, damos um follow-up dos trabalhos desenvolvidos em cada distrital, e fazemos um link de necessidades, Fernando. O que é um link de necessidades? De repente, a gente tem Santana de Parnaíba, onde a gente tem a vereadora Maria Helena, que é o nosso representante da Libra lá, com uma dificuldade na castração de cães, e nós temos uma diretora de eventos na Libra Barueri, que tem uma indústria de material cirúrgico. Então, esse link é muito importante para nós, esse link, essa troca. Eu tenho alguma coisa que é útil para ti? A sociedade civil hoje, ela tem um papel muito mais sério, e muito mais importante até do que a gente julga, Fernando, e muito mais participativo. Eu queria entender o seguinte, as pessoas que querem entrar em contato com a Libra, como é que elas podem fazer? Por favor, eu vou passar o meu e-mail, martalivia, martacenth, arroba suplici, com Y no final, ponto com, ponto br, e meu telefone é 7881-7986. E o que eu falei para ti outra vez, é muito importante. Às vezes, a gente fala em figura de expressão na sociedade, a gente fala em mulheres na política, mas a dona de casa que está aí, ela é super importante para nós também. Muito obrigada, Fernando. Marta, obrigado, um beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.